Disseram pra você Você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória E até os seus amigos viram a sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse, tome posse do milagre aí A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespera Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem É de Jesus E você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou tudo pra sua vitória E até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse, tome posse, tome posse do milagre aí A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou na nossa vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou 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 Aleluia Glória a Deus Como é bom te adorar Senhor Maravilha Jesus É forte É forte esse louvor Que vidas venham a ser alcançadas Mais uma vez Através dessa canção Deus abençoe Amém Deus abençoe E aí